Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, rapaziada, já é bem cedo, mano, e ó, é o seguinte, bem, ó, muito bem, ó. Há dois dias atrás a gente fez dois vídeos, mano, fazendo trilha de mini-mó, certo? E o Renato me convidou pra gente ir lá, eu e ele e o Renan, fazer uma trilha. Tem hora que eu sou meio cabeça dura, tá ligado? Tem hora que eu sou meio cabeça... Ó, o que que eu fiz, mano? Eu saí com a minha carteira no bolso, que eu tava com uma calça verde. E, mano, a gente foi pra trilha. E foi pra trilha e tudo voltou. Quando eu fui entrar no carro, mano, eu bati a mão no bolso e o que que não estava mais no meu bolso? A minha carteira. Mano, a gente voltou de noite, eu procurei o Renan e o Renato, procurava e procurava e não achava. Eis então, mano, que me veio uma grande ideia na cabeça, tá ligado? Falei, eu vou assistir o vídeo e ver se através do vídeo, e ver se eu consigo encontrar minha carteira. Pois bem, mano, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu assisti o vídeo, tá? Eu vou colocar um trechinho pra vocês aí, ó, que é quando eu tô com a carteira e depois a carteira some, tá ligado? Mano, eu falei assim, eu tenho que voltar lá, mano. Aí eu falei assim, mano, eu preciso voltar lá e achar minha carteira, porque, mano, tá o documento da minha moto, do meu carro, do bagulho da loja. Eu falei, mano, muito prejuízo eu vou ter que sair. Então, o que que eu fiz? Fui pra loja, né, coloquei uma roupa e imaginei o que? Falei, mano, vou caçar minha carteira. Vou com a minha moto, porque eu não tenho moto de trilha. Por que não fazer um vídeo fazendo trilha de Fazer 600? Quem na vida já fez um vídeo de Fazer 600? Ninguém fez, mano. Pois bem, então é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer trilha Fazer 600, mano. E claro, né, mano, tentar aí resgatar, encontrar os documentos que eu perdi, mano. Beleza? Partiu então pra loja, velho, porque eu tô... Na verdade eu tenho que falar um pouco baixo, porque senão minha neném vai acordar. Então eu vou partir pra loja, lá eu vou colocar uma camisa legal. E, mano, a gente vai pra trilha de Fazer 600. Bom, rapaziada, tamo chegando aqui já na trilha. Ó o James. Por enquanto, fi, tá tudo certo. A BMW tá aguentando. Agora a gente vai entrar na trilha. Véi. Em busca da minha carteira e já, claro, né, mano, fazer aquela trilha nervosa, mano. Aí, vamos parar aqui rapidão. Parar. Você viu? Vamos parar ali na sombra, ali, ó. Mano, a gente vai fazer trilha de BMW Fazer 600, mano. Lembrando que eu também tô em busca da minha carteira. Ela pode tá em qualquer lugar, mano. Então, mano, essa trilha aqui vai ser muito louca. Ô, James. Agora o bagulho começa a ficar louco. Vou pegar não, vou meter o pau. Vai meter o pau? De BMW. Então, vamos fazer trilha, então, mano. Nós é tudo louco, mano. Só vou parar ali numa sombrinha, ali. Que eu preciso colocar a minha roupa, mano. Bom, galera, acabamos de chegar aqui, mano. Então, na trilha que a gente fizemos ontem de ontem com as mini motos. E, James, o que que deu na tua cabeça, mano? De querer vir comigo fazer trilha de BMW, velho? Eu nunca vi uma moto numa BMW no mato, mano. Vamos ver agora? Mano, na verdade, eu nunca vi uma Fazer também, né, mano? Eu já vi, ó, XJ, né? Tem uns caras que vai do XT... É, F800 agora. SR-1000 e Fazer 600, meu amigo. É a primeira vez na história, hein? E, mano, o nosso único objetivo aqui, maior mesmo, não é só fazer a trilha, tá ligado? Na verdade, é o resgate dos meus documentos, mano. E a gente fez uma trilha aqui, o Renato e o Renan. E, mano, pelo vídeo que eu tava com a carteira, eu mais ou menos me localizei... Vixe, tá cheio de formiga aqui, mano. Me localizei aonde, mais ou menos, a carteira pode ter caído. Então, a gente vai fazer uma trilha que é meio longe até o lugar que a gente foi. Vê se acha a minha carteira, porque senão, mano, já era meus documentos. Eu vou ter que ser deportado pra outro país, tá ligado? Bora, gente! Então, partiu fazer trilha de SR-1000 BMW e fez E600. Mano, vai na merda, vai na merda! Uuuuuh! Ha-ha-ha, moleque! Tá pra voltar? Eu acho que tem! Mano, tá muito liso, velho! Vocês não estão ligados, mano! Vamos fazer um borrachão aqui? Ah, cara, vamos lá, vamos lá! Mano, nós tá muito louco, filho! Nós tá muito louco! Caralho, velho! Vai embora mesmo de BMW, mano! Mano, sabe aqui, sabe aqui, ó! Devagar agora, tá? Pega de ladinho assim, ó! Pega aqui, ó! Jack, Jack! Aqui, ó! Nego, cuidado, viu, mano! Pelo amor de Deus! Vai na moralzinha! Cuidado, Jack! Cuidado, mano! Mano, olha isso! Que loucura! Que loucura! Nós tá aqui de BMW S1000, mano! E fez E600, hein! Vamos parar ali, ó! Não vai ter nada de hoje! É, mano, tá começando a ficar meio apertado aqui! Mano, eu não sei como também ficou a edição aí, se a edição cortou, se não cortou, mas, mano! Pelo menos na câmera aqui já tá com 12 minutos, mano, que a gente tá dentro da trilha e James! Mano, você tá melando o suor, louco! Tá escorrendo! Não, mas também é... Mano, deve ser muito difícil ir com ela, louco! Mesmo o calor da moto que sobe ali! Que sobe ali! Mano, galera, infelizmente aqui acaba a trilha pra gente, ó! Por que que acontece? Essas motos, ó! Tá vendo embaixo, ó! É muito baixo, mano! Olha a dele aqui, então, ó! Olha isso, do chão! Dá quatro dedos do chão, mano! Então, o que acontece? Se a gente entrar aqui com essas motos aqui, a brincadeira fica cara, né, James? Então, até aqui, ó, a gente conseguiu vir! Agora, daqui em diante, James, eu acho que é mais ou menos no vídeo que eu consegui assistir com eles aqui agora, foi mais ou menos esse trajeto aqui que eu perdi a minha carteira! Vou montar ali, ver se a gente encontra a carteira, e se não encontrar, infelizmente, eu vou ter que ser deserdado do Brasil! Bora! Ó, que eu gravei isso, hein! Vamos comprar, ué! James, o pior é que vai ter que passar por tudo esse bar aí, mano! Ó, eu gosto desse cara, eu penso no cara que é zica, mano! Galera, minha carteira pode estar em qualquer pedaço desse lugar aqui, velho! Qualquer lugar, mano! E eu fui inventar de tirar o tênis, mas penso num cara burro! Não vou, não tem nem jeito! Mano, a carteira pode estar em qualquer lugar aqui, rapaziada! Cara, eu vi uma coisa que eu não tô lá, mas eu não tô com uma coisa na minha cabeça! É, ó, ela é marronzinha! Marronzinha da cor da terra, fácil! Tudo, tudo pra ajudar, né? Ela é da cor desse barra aqui, ó! Ó, é desse jeito aqui, ó! Mano, vai ser muito, vai ser, mano, quase impossível a gente achar minha carteira aqui! Ó, aqui, ó! Mas passou com a mini moto aqui, ó, arregaçando o outro e tudo, mano! Mano, pior que foi, James! Parece que não, mas é aqui, cara! Tenho certeza! Pior que tá doendo tanto o meu pé! Galera, ó, vocês vão olhando na câmera aí pra ver se vocês veem, hein! Vai que eu posso seguir aqui e eu não achei a carteira, né? De repente alguém vê no vídeo aí, ó! É, como a carteira tava desse lado aqui, ó! Né? Do lado direito do... Ela pode ter caído em qualquer pedaço aqui, ó! Olha aqui isso aqui, onde que a gente passou ontem de mini moto, mano! Olha aqui isso aqui! Sem cair da moto, velho! Nossa, o James é muito bom! Galera, eu vou dar uma vasculhada aqui pra esse vídeo não ficar muito grande! E a gente faz um trajetinho lá pra frente, se não achar, eu volto com outro pedacinho de novo, beleza? Bora aí, James! Tá doendo com o meu pra caralho! Galera, o James deu uma boa ideia aqui, ó! Né, James? Que a carteira poderia estar... É, provável, né, meu? Pode ser, às vezes ela afundou! E, mano, já tá mais de 10 minutinhos também andando de a pé e nada ainda, hein, James? Nada, nada, nem um sinalzinho! Caramba, hein, cara! Então, James, ó! Agora que eu peguei a câmera aqui, galera, porque foi bem aqui no vídeo, se vocês perceberem aí, ó! Que a gente fez a thumb, né, do Renato aqui, ó! Que ele passou aqui, travou a motinha dele, a gente já fez a thumb! Aí eu vim pra cá, ó! E eu caí com a mini moto bem ali, James! Você é o Moisés! Você é o Moisés! Ai, caralho! E, ó, mano! Ai, James do céu! Tem que estar aqui, ó! Que é bem aqui que eu caí, ó! E, pelo que eu tô vendo, a minha carteira não tá aqui! Ó, bem aqui, ó! Eu me rebentei aqui, ó! Cara, eu não ia passar ninguém aqui de manhã! Não, né? É só o Moisés, cara! Ai, James do céu! Ó, a minha única chance era aqui! Não, mas não dá uma chave! Na foto, eu peguei o casal do Moisés! Vamos cobrir mais um pedaço, então! Nossa, cheio de ter de aranha aqui, mano! Tito! Tito, tem de aranha! Hã? Vamos, Moisés! Ah, minha trilha! Ah, minha trilha, Moisés! Mano, tá difícil de achar minha carteira, velho! Tá difícil, as motos tá lá, a gente já tá com medo, porque a gente tá bem longe das motos! A chave tá aqui no bolso, mas o capacete tá lá, mano! De repente passa alguém na maldade e pega, e aí o prejuízo fica grande! Vou dar mais uma cortada aqui, e a gente vai até mais um pedaço e ver aqui que dá! Galera, aqui ó, é o nosso trajeto final, foi onde eu rampei com a moto do Renato, quebrei ela, tá ligado? Se não tiver ali em cima, mano, eu vou ter que voltar de novo, muito devagar, bem olhando mesmo, pra ver se a gente acha a minha carteira, porque eu não posso ir embora sem minha carteira! Será que sobe aqui, James? 4x4? Aqui, rapaziada, foi bem aqui que eu rampei, foi bem aqui que eu caí, ó! Mas vou matar agora, se cair de olho! Aqui, James, eu caí bem aqui, ó! Esse negócio de ferro tava aqui, que eu peguei ele na mão! Ó, James! Ah! Você achou? Ah! Caralho, eu acabei de passar por aí, mano! Esse Moisés, o cajado, vem pra cá que eu tô descalço, caralho! Corre, James, corre pra cá, mano! Ah! Vai, Moisés! Vai, Moisés! Nossa, James! Olha isso, mano! E aí, James! Ó, emocionante! Ah, mano! Resgate da carteira! Olha aqui, mano! Vem, olha, ele me devolveu com dinheiro e tudo, mano! Você é muito olhosa! Tentei tirar, mas não deu tempo! Mano, eu nem tô acreditando que eu encontrei a minha carteira! Cês não tá ligado a emoção que a gente tá aqui agora, mano! Mano, James, eu... Olha, mano, eu ia vir pra cá sozinho, velho! E do nada, do nada, o James chegou na loja e falou... Tiago, onde você vai e tal? Que eu vi que você postou um negócio e perdeu a carteira! Falei, mano, eu tô voltando pra lá pra tentar encontrar a minha carteira! Falei, ah, eu tô de bobeira aqui, vamos? Falei, ah, mas é que eu vou fazer um vídeo fazendo trilha com a minha moto e tal, não sei o quê! Não, então também vou! Mano, cê é o cara mais louco que eu conheço, velho! Não é? Que nota 10! O importante é que é só! Massa, massa demais, James! Mano, agora a gente vai voltar ali e pegar as motos que tá lá do outro lado, que foi até o final da trilha, voltou, foi de novo! E, mano, na verdade... Bem ali, né, James? Oh, meu Deus, glória a Deus, hein, mano! Trajado de Moisés, mano, achou a nossa carteira, velho! Vamos pegar as motos e vamos sumir desse lugar, velho! Porque já é meio-dia, a gente chegou aqui, mano, era nove e meia, nove e meia da manhã, mano! Caralho, James, o que que cê quer de brinde? O que que cê quer tomar? Toma água, tá bom! Toma água, já tá bom? Toma água, mineral já tá bom! Beleza, eu acho que eu também só quero uma água... Mineral, mano! Vamos sair daqui e, velho, lá na loja a gente finaliza contando essas minhas! Tchau, tchau, tchau!